Pois muito bem, pessoal. O que era pra ser uma simples resenha acabou se tornando um assunto mais polêmico do que mamilos. Então, visto que estamos aqui pra dividir informações e que a resenha desses dois produtos já estava programada pra hoje, gente, não é um publi diva e mesmo se fosse, o conteúdo seria exatamente o mesmo. Vocês sabem que independentemente de ser publi ou não ser publi, eu trago apenas a verdade, apenas sinceridade, apenas aquilo que eu realmente penso pra vocês, visto que a polêmica do No Will O'Pool tá aí na ativa, julgo muito válido discutirmos sobre esse assunto antes de irmos direto à resenha. Bom, meus amores, não estou aqui pra ser juiz de réu, tampouco pra suscitar algum tipo de revolta ou coisa do gênero e também quero deixar uma coisa bem clara. Vamos discutir sobre um assunto um tanto quanto delicado neste momento, o espaço aqui nos comentários está aberto pra vocês colocarem as suas opiniões, debaterem, mas tudo com muito carinho e respeito, como sempre ocorreu aqui no canal. Como já diria Spencer, a liberdade de um indivíduo termina onde a do outro começa. Então vamos respeitar o coleguinha, respeitar o canal, respeitar a cá, ok? Pois bem, pessoal, no dia 20 de julho a diva publicou o seguinte comunicado. Caso vocês queiram ler o comunicado na íntegra, deixarei o link aqui no box de informações ou você pode também pausar o vídeo pra poder ler o comunicado. Em suma, nesse comunicado, a diva constatou, ratificou posse sobre os termos no e low pool como sendo marcas registradas de produtos diva. E, portanto, é completamente proibido utilizar tais termos para nomear um produto de alguma outra empresa e também pra nomear grupos de discussão que não se refiram aos produtos diva curl. E como já era o esperado, pessoas empunharam seus teclados e celulares e revolucionários de Facebook começaram a se degladear pela internet, cortando cabeças, brigando. Mas, e a questão? Como tudo isso começou? A diva realmente pode reivindicar posse dos termos no e low pool? Ela realmente pode proibir outras pessoas de utilizarem esses termos pra batizar seus produtos ou pra designar um certo tipo de técnica? Bom, pode. Ah, cara, por que o nome de uma técnica? Como assim? Eles não podem? Como assim? Galera, vamos entender essa história primeiro e depois vocês comentem aí, você deixa aí sua opinião, mas vamos entender primeiro como tudo isso começou. Embora existam relatos ancestrais de métodos mais naturais de cuidar dos cabelos, o que muita gente não sabe é que no pool é um neologismo criado pela Lorraine Massim, uma das co-criadoras, co-fundedoras da marca Diva Curl, e apareceu pela primeira vez no livro, na primeira versão do livro Curly Girl, datada de 2001, dezembro de 2001. Pela primeira vez na história da humanidade, assim, que se tem registro, né, o termo no pool apareceu no capítulo Hair, The Insider History, no qual ela descreve a sua epifania do shampoo. Vou até mostrar pra vocês onde que o termo no pool aparece pela primeira vez. And replace it with what I call no pool. No manual da Garota Cacheada, que é a tradução do Curly Girl, o qual chegou aqui, acho que apenas em 2015, se eu não me engano, pela editora Best Seller, há também essa citação no capítulo A História Secreta do Cabelo. Eis aqui a tradução em português do trecho, onde o termo no pool apareceu pela primeira vez na história do mundo, trocando pelo que chamo de no pool. Aparece até, entre aspas, e em itálico, e entre parênteses, sem shampoo. No livro Curly Girl, a Lorraine Maci defende o método chamado Curly Girl Method, que é o método da Garota Cacheada. Tal método defende a não utilização de shampoos, cuidados mais naturais para com os cabelos, defende tudo aquilo que hoje em dia entendemos como rotinas no e low pool. Entretanto, no e low pool não foram termos alcunhados, criados para denominar uma rotina. O método se chama Curly Girl. No e low pool são produtos. Em 2001, o termo no pool apareceu pela primeira vez. Em 2002, a Diva lançou o produto chamado no pool e logo em seguida lançou o produto chamado low pool. No pool e low pool são produtos criados e registrados pela marca Diva Curl. Método é o método da Garota Cacheada. Entretanto, aqui no Brasil, os termos no e low pool chegaram e se estabeleceram no imaginário, no conhecimento popular, para designar o método da Garota Cacheada. Entretanto, não. Eles não são métodos. Eles foram criados como produtos. E há, sim, o registro no INPI de no e low pool pertencentes a Diva Curl datado de 2004. Pois bem, conforme já falei, aqui no Brasil, o método Curly Girl foi disseminado sob os nomes de rotinas no e low pool. E é assim que a maior parte das pessoas conhece. Ah, então o produto é um nome liberado para no e low pool. Entretanto, no pool e low pool são nomes de produtos. Não é o nome de uma técnica. A gente assimilou como técnica, mas são produtos registrados pela Diva. E onde reside o problema? Eis que as empresas brasileiras viram que esse tal de no e low pool estava crescendo e resolveram fazer o quê? Resolveram criar seus próprios no e low pool e colocar a venda sem sequer se preocupar com a patente, com a marca registrada desses produtos aqui. Ai, gente, desculpa as mudanças de luz, é porque tá amanhecendo e eu tô gravando na luz natural. Então, assim, fica mudando um pouquinho, ok? Mas, enfim, voltando ao assunto, galera, eu sou a favor da construção conjunta, do conhecimento como patrimônio mundial, acho que patentes atravancam a humanidade, essa é a minha opinião, mas não é isso que está em questão aqui. Há sim o registro de marca e a Diva tem total direito de exigir. E a gente não pode fazer nada contra isso porque é lei, é lei. Você pode ter uma opinião, assim como eu tenho, eu não gosto de patentes, você pode não gostar disso, mas é lei. Eis aí o resumo de toda a novela, de toda essa história. Eu até imagino que deve ter acontecido. Eis que o pessoal Diva tá lá em Nova York vendendo seus produtinhos e deixando as cacheadas mais bonitas, porque, gente, convenhamos, os produtos Diva são excelentes, assim, pelo menos pra mim, eu uso há 5 anos e adoro. E chega no ouvido deles que no Brasil várias marcas estão comercializando produtos sob os nomes de Noe e Low Pool. O que que eles fazem? Enviam uma equipe de advogados aqui pro país. Uma equipe de advogados estrangeira. Já que no exterior não há esse problema, não, assim, gente, em produtos gringos a gente não vê Noe e Low Pool escrito. Nós vemos, sim, como esse produto aqui da Kerastase que tem um conceito semelhante. Nós vemos Cleansing Conditioner, condicionador limpante. Esse é o termo utilizado por outras marcas que tem produtos semelhantes aos produtos Diva. Mas você não vai encontrar uma marca, uma marca gringa com o nome de Noe e Low Pool, porque Noe e Low Pool são marcas registradas. Pois bem, voltando à equipe de advogados Diva lá de Nova York, imagino que, chegando aqui no Brasil, seja complicado pra uma equipe gringa conseguir perceber a tamanha dimensão que esses termos tomaram aqui. Noe e Low Pool pra gente não significam mais apenas dois produtos da Diva, mas também servem pra designar toda essa técnica. Complicado, né, sinônimo de impossível, mas, enfim, essa foi a postura tomada pela Diva. Cara, mas por que que depois de tanto tempo isso veio acontecer justamente agora, somente agora? Então, pessoal, nós temos também motivos inseridos aí. Isso não tá acontecendo de agora, não. Há mais de um ano, acredito, a Diva vem notificando empresas pra mudarem o nome dos seus produtos por nomes mais... autênticos, por assim dizer. Só que no dia 20 houve esse estouro pela web. E por que que isso aconteceu? Porque um grupo muito famoso, muito grande, que discutia o tema no Facebook foi notificado. Não o grupo em específico, mas sim a moderadora do grupo que possuía uma loja nomeada com os termos Noe e Low Pool. Acredito que a Diva tenha associado o nome da loja ao grupo, tenha achado que ambos tivessem ligação correlacionada, que a pessoa estivesse ganhando rios de dinheiro sob termos criados pela Diva. Então, teve essa notificação para um grupo determinado. A partir do momento em que teve essa notificação, houve uma especulação geral pela web e todos os outros grupos ficaram muito com medo, começaram a mudar. E, gente, como eu falei, houve gente se degladiando, hashtag esse boicote é Diva, não compre Diva, Noe e Low Pool é nosso, que não sei o que. Claro, vocês podem e devem se manifestar da forma como vocês bem entender. Mas a questão é a seguinte, há o registro de marca, é legítimo e, infelizmente, a gente não pode brigar contra isso. Isso existe. E Diva não se aproveitou de uma técnica já existente para poder criar, para poder denominar os seus produtos. Conforme falei, o termo Noe Pool apareceu primeiramente no livro Curly Girl, de Lorraine Massey, que é uma das co-criadoras da marca DivaCurl. O Low Pool também foi criado primeiramente pela Diva como um produto. Então, assim, galera, a Diva foi uma marca que inovou, que trouxe para o mercado todo um novo conceito de cuidados para com cabelos cacheados. Se você quiser boicotar a marca, fica à vontade. Assim, cada um tem a sua postura. Eu sou grata à Diva por ter trago para o mercado esse novo conceito por meio de muita pesquisa. A Lorraine Massey foi uma mulher cara, ela pesquisou mais de 200 tipos de cachos para chegar nesse resultado final, nesse método de tratamento. Eu admiro demais a Lorraine, que está por trás da Diva. Não gostei da postura da empresa, do método de comunicação. Definitivamente, a Diva precisa de uma nova equipe de marketing, de uma equipe de marketing com mais traquejo, porque, sim, não foi nada legal o jeito que eles passaram essa informação ao seu consumidor. Enfim, meus amores, em suma, para fechar de vez esse assunto, isso estourou agora, porque uma moderadora de um grupo foi notificada, porque a Diva achou que a loja dela estava vinculada a tal grupo, então pediu que fechasse esse grupo. E como muita gente pediu um posicionamento da marca para com o assunto, a marca não poderia, eu imagino o seguinte, a marca não pode reivindicar algo de alguém e se fazer de cego para outras pessoas. Então, ela se tratamentou. Não pode utilizar o termo no ou low pool para designar nenhum tipo de grupo. Isso é agora, isso é nesse momento. É no calor de tudo isso que está acontecendo. E algo que é claro, é muito válido, provavelmente não encontraremos mais no mercado produtos com o nome no ou low pool que não sejam os produtos da Diva. E isso é muito claro, uma vez sendo uma marca registrada, somente a Diva pode utilizar tais termos para nomear os seus produtos. Muita gente está falando, Ah, mas você não pode me proibir de falar no ou low pool. É claro que não pode me proibir de falar. Ah, você é completamente arbitrário, interfere no seu direito, na sua liberdade pessoal. Você pode sair por aí falando no ou low pool o tanto que você quiser, mas você ligar para uma amiga, Fulana encontrei um no... Opa! Mas você ligar para uma amiga aí e dizer, Fulana encontrei um no pool da Novex. É uma coisa. Você abrir um grupo de discussão numa rede social ou falar num blog ou num veículo como o YouTube. Ah, encontrei um no pool da Novex. Já é outra coisa, porque dessa forma você não está mais no seu âmbito pessoal, mas sim disseminando essa ideia de uma forma geral para várias pessoas. Então, por favor, entendam. Não está proibido dizer no ou low pool por aí. Você pode comentar em redes sociais sim, mas designar coisas e mostrar para um público ainda maior algo como no ou low pool que não seja destinado, que não seja voltado aos produtos diva, a marca se posicionou falando não pode. Então, o que vocês acham desse assunto? Deixem aí nos comentários, mas como eu falei, tudo com muito carinho e respeito, hein, gente? Por favor! Agora, poxa, esse vídeo já deve estar com 50 minutos. Sendo assim, vou optar por dividir. Vou falar brevemente sobre esses novos no e low pool decadence da Diva Curl e depois farei uma resenha mais detalhada, com aplicação, coisa e tal. Beleza? Esses produtos são simplesmente maravilhosos! Galera, é uma linha muito, muito, muito boa. Se você possui um cabelo extremamente ressecado e precisa de algo um pouco mais pesado, a linha Decadence da Diva vem com a promessa de doar mais hidratação, mais emoliência e mais força a cabelos que estejam quimicamente tratados, que estejam fragilizados. É uma linha muito mais emoliente do que a linha tradicional Diva. Eu ainda não posso dizer que essa se tornou minha predileta, porque a linha tradicional utiliza aos 4, 5 anos e adoro, adoro, adoro os resultados. Entretanto, essa aqui é sim muito mais emoliente, doa mais peso, doa mais corpo aos cabelos. Embora na embalagem esteja escrito condicionador de leite ultra hidratante e shampoo sem espuma ultra hidratante de leite, o leite contido nessa composição não é um leite de origem animal, mas sim leite de chufa. A chufa é um tubérculo, um tubérculo, eu acredito que ele advém da Espanha, seja natural de lá, muito rico em nutrientes. E, diferentemente do no-pull tradicional, o no-pull da Academia se contém anfótero betaínico, o que significa que ele consegue sim remover silicones insolúveis do cabelo com má estria, porém com delicadeza. É uma linha encantadora, ela, gente, eu tô apaixonada, apaixonada por essa linha. Bom, meus amores, eu sei que essa não foi uma resenha completa por enquanto, a resenha completa virá com método de aplicação e tudo mais, mas acredito que a gente discutiu um assunto bem pertinente nesse vídeo. Espero de coração que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem encontrar o Uncondition Decadence, o no-pull Decadence, pelos demais produtos Diva e várias marcas liberadas pra quem segue o método Curly Girl, basta acessar a loja Dermabox, o link estará rolando aqui e também no box de informações. É uma loja super confiável, parceira do site, é uma loja incrível, eu nunca ouvi ninguém reclamar sobre entrega, nunca ouvi nenhuma reclamação sobre ela, super indico um cupom, ACORDABONITA, ainda mais desconto. Se tiverem gostado desse vídeo, não se esqueçam de deixar um like pra mim, porque isso ajuda demais na divulgação do canal. Inscreva-se no canal, se você ainda não for inscrito. E pra ficar mais pertinho de mim ao longo do dia, vendo, sei lá, umas baboseiras que eu faço, as novidades que aparecem, acompanhe-me pelas redes sociais, sou ACORDABONITA no Facebook, no Instagram, e Karina Viega no Snapchat. E se tiver aí de bobeira, já sabe o que fazer, né? Assista aos últimos vídeos aqui do canal. Beijos e até a próxima.